Olá, meus queridos, sou o professor Roberto Silva da Faculdade Teológica e Línguas Bíblicas FTLB. Quero desejar um grande abraço a todos que já são inscritos aqui no canal e aos nossos alunos do curso básico, médio, bacharel em teologia, hebraico, aramaico, grego, seminário temático EAD, a galera do Enquetes Teológicas com FTLB. A todos vocês, um grande abraço. E se vocês estão gostando aqui do nosso trabalho no canal, não deixem de compartilhar em grupos de WhatsApp, em grupos de Facebook, em grupos de estudos teológicos e, claro, o conteúdo pode ser analisado, concordado, discordado, mas são linhas teológicas, já tem muito conteúdo interessante aqui no canal, vale a pena vocês conferirem. E para aqueles que não me conhecem, eu sou o professor Roberto Silva, estou há 14 anos na área da teologia acadêmica e sou doutor em ciências da religião, trabalhando em todo o vapor na área da teologia e das ciências da religião. Nossa escola, nesses 14 anos, sempre trabalha na seguinte linha, acadêmica, ecumênica e interdenominacional. Então, não somos ligados a nenhuma instituição, ensinamos teologia sem tendência, para que os nossos educandos possam utilizar o conteúdo em qualquer área, quer seja nos seus estudos acadêmicos, no seu ambiente eclesiológico, contribuindo assim com o seu crescimento e o crescimento de outros também. Vocês que não são inscritos no canal, este é o momento, se inscrevam em nosso canal, se gostar, dê um like e compartilhem. Queridos, hoje eu quero apresentar para vocês 50 palavras em grego, o grego bíblico, que é o grego koinê, todos já conhecem? O grego de 330 a.C. para 330 d.C. Então, esse grego, ele apresenta o conteúdo da Sepetuaginta, a produção apócrifa intertestamentária, a produção canônica neotestamentária e a produção, e grande parte da produção apócrifa neotestamentária também. Então, textos de Nag Hammadi, textos sinóticos, textos gnósticos, protognósticos, nós temos tudo isso em língua grega. Então, o grego é um dos cursos que nossa escola oferece, um curso de um ano, onde vai trabalhar toda a parte da alfabetização, gramática, produção de texto, leitura, interpretação de texto, exercícios exegéticos e muito mais. Então, se vocês gostam, não podem ficar de fora. Estudos das Línguas Bíblicas na FTLB, Faculdade Teológica e Línguas Bíblicas. Neste momento, eu quero apresentar para vocês 50 palavras em grego para enriquecer o seu vocabulário. E você, que ainda não é apaixonado pelas línguas bíblicas, se apaixonar pelas línguas bíblicas e perceber o quanto estudar o texto direto pela língua que ele foi escrito ajuda muito, né? Temos um trabalho no canal que se refere a por que Pedro disse para Jesus que o amava três vezes. Em português, Jesus está perguntando a mesma coisa. Em grego, ele não está perguntando a mesma coisa. Ou melhor, em grego, a resposta de Pedro é sempre a mesma. Só que em grego, ele responde o que Jesus não pergunta. Jesus pergunta uma coisa, Pedro responde outra. Em português, você não consegue identificar isso por causa do termo amor, que é sempre o mesmo. Em grego, tem vários tipos de expressão que se refere ao amor. E ali no texto em grego, você consegue identificar de forma categórica o que Jesus pergunta e o que Pedro responde. É muito interessante. Eu vou deixar esse vídeo para vocês na tela final aqui. Quando estiver concluindo, vocês poderão clicar e assistir. Esse vídeo tem um conteúdo muito bacana, muito visualizado. A galera gostou e elogiou bastante. Então, meus queridos, vamos lá. 50 palavras em grego bíblico. Ok? Grego koinê. Se eu citei alguns termos relacionados ao grego koinê que você desconhece, não tem problema. O grego também faz parte da grade curricular do curso bacharel em teologia. Nós oferecemos a nível de especialização. Então, o ideal é que você vá se familiarizando, mas que também faça um curso para se aprofundar em todo esse conteúdo. Então, dito isso, vamos lá. 50 palavras em grego. É importante destacar que eu não quis escrever aqui pelo computador, porque quando vocês estiverem fazendo curso de grego ou de hebraico, vocês mesmos vão ter que escrever. Desenvolver uma grafia que nunca será igual à letra de imprensa. Percebam que 50 palavras em grego bíblico aqui, pela fonte escolhida no computador, ficar bonitinho, redondinho. É diferente da letra manuscrita. Que você vai ter uma letra manuscrita, o outro terá uma letra manuscrita. A letra manuscrita é um pouco diferente da letra de imprensa. O ideal é que cada discente desenvolva a sua forma de escrita e tenha a habilidade de ler o grego. O novo testamento em grego. Estou com a minha mesa aqui repleta de livros, porque essa semana eu estou adiantando bastante coisas. Mas, deixa eu ver. Aqui, tem o grego do novo testamento. Eu acho bacana trabalhar, para quem está começando, não propriamente com a interlinear, para não ficar viciado querendo assistir logo ou querer ver logo a parte em português. Não, tem que ver logo direto do grego, para que você não fique viciado em querer ver ali logo a tradução sugerida pelo autor. Então, o texto ideal, para começar, é a Bíblia toda em grego. Ok? Biblios, Genésios, Iesu, Cristo. Muito bacana que o livro das gerações de Jesus Cristo, o Yudawid, Jesus Cristo descrito como filho de Davi, filho de Abraão. Então, é muito bacana. E, só para introduzir um pouco essa questão, é importante, quando for estudar o grego, ter um novo testamento grego. É importante ter uma gramática, é importante ter um dicionário. Aí, no primeiro dia de aula, eu já passo uma lista de materiais que é importante o dissente obter. Não importa se são materiais impressos em PDF. Hoje, muitos adquirem com facilidade os livros em PDF. O importante é ter e ter facilidade ou uma disponibilidade para consultar. Ok? 50 palavras em grego. Vamos lá. Bem, são 30 primeiras palavras feitas em manuscrito. Então, eu vou começar a leitura pelo um. Um. Em mi, sou. Então, aqui nós temos o verbo, né? O verbo ser, estar, no presente do indicativo. No curso mesmo, eu flexiono, ajudo os alunos a entenderem, a flexionar. Eu sei que falar de gramática em uma língua estrangeira é um pouco complexo, mas na nossa metodologia, o aluno vai estudando a gramática do grego e vai relembrando a gramática do português. Então, em mi, sou. Dois. Erketai, vem. Três. Ángelos, anjo. Eu não estou colocando as variantes, os sinônimos, porque senão fica muito extenso, né? Estou colocando as sugestões primárias para as traduções. Estão, ángelos, anjo, mensageiro. Quatro. Antropôs, homem. Cinco. Teós, também. Teós. Teós, Deus. O grego tem uma questãozinha que diverge algumas pronúncias. A pronúncia talvez mais utilizada é a chamada pronúncia erasmiana. Então, no curso, eu trabalho todas as possibilidades de pronúncia. Temos a letra ki, que alguns preferem ler como ri. Então, a dois ficaria ou, para alguns, erketai ou erhetai. Então, no curso, eu explico todas essas questões de fonética, pronúncias, transliterações e etc. Então, um, em mim, sou. Dois, erketai, erhetai. Vem. Três, ángelos, anjo. Quatro, antropôs, homem. Cinco, teós ou teós, Deus. Seis, cosmos, mundo. Sete, kyrios, senhor. Então, aqui é importante destacar que não é kúrios. Quem lê kúrios está lendo errado, porque o y, quando ele não vem junto de vogal, ele não tem som de u de uva. Ele tem som de y. Então, kyrios, senhor. No curso, nós temos uma aula específica a respeito de pronúncia, para que os alunos não pronunciem errado. Então, kyrios, senhor. Oito, logos, palavra. Nove, agatós, bom. Dez, hágios, santo. Onze, calós, belo. Doze, holos, todo. Treze, uk, um adverbo de negação, não. Quatorze, ro, o, a. Quinze, re, o, a. Aqui nós temos os artigos, né, o masculino, nós temos o artigo feminino, tudo no caso nominativo. Então, é uma questão que nós temos uma aula específica para explicar as flexões do artigo. Nos casos nominativo, genitivo, dativo, acusativo. Então, é uma aula mais específica. Dezesseis, hierom, templo. Dezesseis, necros, morto. Lembra de alguma coisa? Necrotério. Necros, morto. Protos, primeiro. Proto, Isaías. Então, primeiro Isaías. Dezenove, leguei, diz. Vinte, acueis, ouves. Pintiun. Prós, com. Vinte e dois, apó, de. Vinte e três, ek, de. Vinte e quatro, agape, amor. Aí, vale a pena ressaltar que no grego o acento está no segundo alfa. Geralmente, se lê agape, mas no grego está errado. A tônica está no segundo alfa. A leitura fica agape. Ok? Vinte e cinco, tens, terra. Vinte e seis, fonê, som. Vinte e sete, aletéia, aletéia, verdadeiro. Vinte e oito, hamartia, pecado. Vinte e nove, exucia, poder. Trinta, cardia, coração. Coração. Lembra do cardiologista? Cardia, coração. Então, aqui, já foram trinta palavrinhas, ok? Eu acredito que seria interessante vocês voltarem, assistir novamente, pausar o vídeo, escrever no seu caderno de estudos e etc. Trinta e um, eclesia. Algumas pessoas falam eclésia. Está errado. Em grego é eclesia, igreja, numa perspectiva de reunião, assembleia. Trinta e dois, basileia, reino. Trinta e três, remera, dia. Trinta e quatro, glossa, língua. Glossolária, que seria o termo técnico para se falar da questão estática, principalmente de cultos afro e de cultos pentecostais, a questão do falar em línguas. Trinta e cinco, doxa, glória. Trinta e seis, agapetós, amado. Trinta e sete, pistós, fiel. Trinta e oito, dicaiós, justo. Trinta e nove, poneros, mal. Quarenta, me, não. Quarenta e um, en, a preposição en mesmo. Quarenta e dois, rina, para. Quarenta e três, ekeinos. Aquele, quarenta e quatro, rutos, este. Estamos diante de dois pronomes demonstrativos, né? No curso a gente deixa tudo esclarecido, pronome demonstrativo, interrogativo, pronome relativo, pronome pessoal, tudo organizado. Aí você pode me dizer, mas professor, eu não lembro mais dessas coisas. No curso você volta a lembrar de tudo. Quarenta e cinco, grafei, escreve. Quarenta e seis, Jesus, Jesus. Então, vale a pena dizer, queridos, que as pessoas tentam fazer várias interpretações, várias definições etimológicas do termo Jesus ligando a um monte de coisa. De fato, o termo Jesus nada mais é do que uma transliteração portuguesada do nome Iessus. Porque nem no hebraico existia J, nem no grego existia J. A forma como ele é descrito no Novo Testamento grego é Iessus. Iessus, pronto. No século XVI criou-se o J, substituiu o Iota, ficou Jesus. Então, qual a origem do nome Jesus? Vem do grego Iessus, que é uma forma grega de se escrever a forma aramaizada, Iexua. Mas, nós temos alguns trabalhos aqui no canal que falam melhor sobre isso. Vocês podem consultar. Quarenta e sete, Anagnoskei, Lê. Quarenta e oito, Marcos. Quarenta e nove, Biblio, Livro. Cinquenta, Apóstolos. Apóstolo, enviado. Ou seja, queridos, são cinquenta palavrinhas para enriquecer o seu vocabulário do grego bíblico, do grego koinê, para fortalecer os seus estudos, as suas pesquisas. Então, se aprofunde, ok? E, querendo estudar, entre em contato conosco. O telefone é o 11-970-98-4232. Cursos presenciais e à distância. Muito mais à distância agora, né? O nosso trabalho à distância tem plataforma, aulas gravadas, ambiente virtual, grupo de WhatsApp entre eu e o aluno para tirar todas as dúvidas de forma rápida. entre eu e o aluno. Então, se é individual, o grupo é entre eu e o aluno. Se é uma turma, então terá mais pessoas. Mas, professor, eu quero fazer o curso de grego. Então, vamos fazer o curso de grego individual. Faremos um grupo de WhatsApp entre eu e você para tirarmos dúvidas rápidas por via de mensagens, áudios. E no grupo de WhatsApp eu vou estar te liberando o link para você acessar o ambiente virtual e ter acesso a todas as aulas. É um ano de curso, queridos. Um ano de curso. Muito conteúdo. Você vai receber uma aula por semana. Uma aula distinta. Um tópico distinto. Trabalhando novas perspectivas, novas características, novo conteúdo, gramática, tradução, interpretação, exercício de exegese e muito mais. Então, não fique de fora. Gostou? Quer se aprofundar? 11-970-98-4232. Esse é o nosso contato. Eu vou ficando por aqui. Que o Eterno te abençoe com toda sorte de bênção. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.